Isso, ontem, antes de ontem, foi um dia gratificante. Eu sou agradecido ao ministro, sabe, Fachin, porque ele cumpriu uma coisa que a gente reivindicava desde 2016. A decisão que ele tomou, tardiamente, cinco anos depois, ela foi colocada para nós desde 2016. A gente cansou de dizer, a inclusão do Lula e a inclusão da Petrobras na vida do Lula como criminoso, era a razão pela qual a quadrilha de procuradores da Lava Jato, não o Ministério Público, a quadrilha de procuradores da Força Tarefa e o Moro entendiam que a única forma de me pegar era me levar para a Lava Jato, porque eu já tinha sido liberado em vários outros processos fora da Lava Jato, mas eles tinham como obsessão, porque eles queriam criar um partido político, sabe, de tentar me criminalizar. E eu fiquei muito feliz porque, depois da divulgação de tanta mentira contra mim, ontem eu acho que nós tivemos um jornal nacional épico, onde eu acho que quem assistiu televisão não estava acreditando no que estava vendo. Pela primeira vez, a verdade prevaleceu. dita não por alguém do PT, dita pelo presidente da segunda turma do STF, no discurso do Gilmar Mendes, dito pelo Ricardo Lewandowski e dito até pela Carme Lúcia, que nunca tinha visto nada igual aquilo. E eu, como acho que tenho um pouco de experiência... ...